Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então rapaziada, vou correr pro assunto porque tem muita coisa pra ser falada Daqui a pouco o campinho vai aparecer aqui do meu lado, mas eu vou tentar explicar pra vocês Por que a defesa do Atlético passou a sofrer muitos gols, levando em consideração Que era uma defesa forte, era uma defesa firme, era uma defesa bem consolidada É uma explicação tática, eu vou precisar de muita atenção, de muito entendimento E a gente vai ter que pegar o túnel do tempo e voltar pra 2020 Como o Atlético se recupera no Campeonato Brasileiro? Obviamente você tem ali um crescimento de algumas peças que foram muito importantes Renato Kaiser, o próprio Carlos Eduardo, Fernando Canezinho, Nicão Mas eu acredito que no momento defensivo isso se baseia muito no comprometimento e na sincronia O Atlético continua até hoje marcando com dois jogadores mais à frente Duas linhas de quatro pra dar uma sustentação, pra tirar espaço O Atlético ele marcava muito mais curto, era um Atlético que era muito sincronizado Então hoje, se a gente fala que é um Atlético que oferece muito espaço nas entrelinhas É um Atlético que não tem sustentação pelos lados Era extremamente diferente Era um Atlético que tentava reduzir ao máximo esse espaço nas entrelinhas Christian e Richard tinham um papel importantíssimo a isso Então se o jogador recebesse nesse espaço entre meio campo e defesa Já chegava alguém ali mordendo Os zagueiros atacavam Os zagueiros não davam muita profundidade Porque o Atlético se propunha a jogar em bloco baixo O Atlético queria ficar confortável no momento defensivo Não ficar confortável no momento ofensivo Então se você desse a bola pro Atlético, naturalmente ele teria problema Isso causou já muita confusão na torcida do Atlético Ah, vamos fazer um futebol mais propositivo Vamos frequentar mais o campo de ataque E o Atlético naturalmente conseguiu Só que esse modelo de jogo mais defensivo Onde você acaba ficando mais no seu campo Você fica mais compacto Você fica mais fechadinho ali Ele se esvai ele também Então a gente percebe essa situação na entrelinha E atenção pros extremos Que eu acho que é um ponto muito importante O Atlético hoje toma muito gol pelos lados Mas se você vê a capacidade que você tem De ter Canezinho e Carlos Eduardo Como jogadores que vão te ajudar na recomposição É enorme São dois jogadores com a bola no pé Naturalmente eles não te oferecem tanto Mas a própria estratégia de jogo do Atlético Partia dessa capacidade deles recuperarem a bola E acelerarem no primeiro momento Então além disso você tinha seus laterais protegidos O Canezinho que ele roubou de bola no passado O jogo sem bola do Canezinho era maravilhoso Então o Canezinho protegia o Abner Então esse jogo pelo lado esquerdo não funcionava E a gente vê nos jogos que o Canezinho entra até hoje Que ele consegue dar essa sustentação pelo lado E também a gente tinha o Carlos Eduardo Protegendo o Jonathan Que nem era um lateral tão bom Defensivamente Mas levando em consideração mais um ponto Talvez o mais importante É que se no lado direito a gente tinha o Carlos Eduardo Marcando, marcando muito bem O jogador que não tinha tantos compromissos defensivos Era o Nicão O Nicão ficava mais à frente ali junto com o Kaiser Fechando linha de passe Tentando marcar um zagueiro Tentando marcar um volante Um jogador que não tem tanto compromisso com a bola Então naturalmente o Nicão acabava ficando muito mais confortável Então era um ponto que deixava o Nicão ali num cenário de Beleza, tenho minha responsabilidade defensiva Mas ela é menor Então esse era o cenário do Atlético da temporada passada Agora a gente vê o cenário do Atlético Do melhor momento ali Do começo do campeonato brasileiro Pra entender o que mudou A gente continua com a mesma dupla de volantes Só que o time Ele mudou um pouquinho a estratégia É um Atlético que fica mais com a bola É um Atlético que precisa desses volantes Na construção Sabe? Richard em vários momentos aparecendo na linha de fundo Christian em vários momentos aparecendo ali Como elemento surpresa Sabe? Então eles tem muito mais compromissos ofensivos Do que defensivos nesse time O Atlético ataca com mais gente O Atlético tem um bloco mais alto Com todo mundo atacando Então algumas situações que podem prejudicar o Atlético Transição O Atlético vai todo mundo pra lá E não necessariamente consegue voltar O gol contra a LD1 é um exemplo disso Sabe? Você tem também essa mudança de perfil Do jogo da equipe O que reflete na mudança do perfil Do jogo de alguns jogadores Então a gente tem Como eu falei O Christian e o Richard Não estão ligados em fechar entre linha Mas o Christian e o Richard Pensando numa marcação individual Por encaixe A gente tem que levar isso em consideração O Atlético muda um pouquinho Óbvio que ano passado também era por encaixe Mas esse ano é ainda mais, sabe? A marcação por zona Ela perde um pouquinho espaço No jogo do Atlético O Atlético que tem os encaixes Muito bem definidos Essa temporada É lateral com ponta adversária O lateral esquerdo do Atlético Pega o ponta direito do outro time O lateral direito do Atlético Pega o ponta esquerdo do outro time Os pontas pegam os laterais Os meias pegam os volantes Os volantes pegam os meias Então a gente tem que sempre pensar Que um jogador desse Atlético 2021 Ele era responsável por um jogador E ele não tem tanta ajuda Então se ele falhar Naturalmente esse jogador vai ser livre Naturalmente esse jogador vai ser em vantagem Por isso que a gente vê um grande número de erros Individuais Porque a responsabilidade agora não é do setor Não é da linha É do jogador Então no momento de desatenção No momento de excesso de confiança Você tem a bola roubada Você tem o desmarque É naturalmente que você vai sofrer mais gols Sabe? Então é o que a gente fala de modelo de jogo Em relação também às características dos jogadores A gente quer jogar um futebol mais ofensivo A gente quer jogar um futebol mais bonito Beleza Mas por exemplo No lado direito Quem marcava era o Carlos Eduardo Que tem essa capacidade de recompor Tem um vigor físico muito forte Agora quem marca no lado direito é o Nicão Sabe? No lado esquerdo era o Canezinho Passou a ser o Vitinho Então além da mudança de estrutura A mudança de característica de alguns nomes É muito significativa Por exemplo Terence Chegou Pô Arrebatador Mas o fator do Terence ter chegado Ele tira o Nicão De uma posição central De menos responsabilidade E joga o Terence Joga o Nicão Para uma responsabilidade De Uma posição de mais responsabilidade Então o Terence vai ter que marcar O Nicão vai ter que marcar Os laterais esquerdos Do outro time Porque o Nicão joga na nossa direita E a gente tem vários laterais esquerdos Com uma potência de ataque enorme E em vários momentos O Atlético sofreu Porque o Nicão não conseguiu acompanhar Contra o Melgar Na Sul-Americana Foi assim Sabe? Contra Pô Vários times aí Se você for pegar aí Vários e vários e vários times aí Recentemente A gente teve contra São Paulo Sabe? Nas condições do Léo Pelé O Nicão não conseguia Então Esse novo modelo de jogo Ofereceu Um dos melhores jogadores do time Uma responsabilidade muito grande Uma responsabilidade muito 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 grande Que talvez ele não estivesse preparado Todo extremo Tem essa responsabilidade defensiva Todo extremo Tem essa responsabilidade defensiva Peço desculpa Esqueci o WhatsApp ligado Então tá pitando toda hora Então beleza A gente já falou do problema Já falou das mudanças O que aconteceu Agora como resolver O que pode acontecer Como o Atlético pode melhorar Então vamos lá O Atlético mesmo Quando jogou com três zagueiros E vocês vão ver aí O campinho com três zagueiros Era um time que marcava por encaixe Então acho que o primeiro momento É mudar a zona Eu peguei esse esboço Naturalmente de Palmeiras e São Paulo Peguei de Abel Ferreira Eu acho que o que Abel Ferreira fez Contra o São Paulo É um gabarito assim Para o Antônio Livio Então vamos pensar Nas peças que entraram aí Nesse time Você tem uma mudança tática Primeiro de tudo Você tem o Fasson Fazendo um trio Com o Thiago Heleno E com o Pedro Henrique Uma linha de quatro Dando muita liberdade Para os laterais Mas os laterais Também tem uma responsabilidade Muito clara De pegar os pontos Dois adversários Os jogadores de mais criatividade Do time adversário Dois jogadores no meio De mais mobilidade Sabe A dinâmica que Eric e Christian Junto oferecem É um ponto de desequilíbrio Para essa marcação em zona Que é o famoso Marcar a bola Não marcar o jogador Sabe E mais à frente Você tem Nicão Pedro Rocha E Terence O primeiro ponto Dessa mudança É que não dava Para você ter uma linha de quatro De Pedro Rocha pela esquerda Terence centralizado E Nicão pelo lado Sem comprometer o Nicão E eventualmente Comprometer o Pedro Rocha São dois extremos Que não tem essa capacidade De recomposição E não adianta Ficar inventando Não tem Não tem Não tem Beleza? Então você deixa O Pedro Rocha mais à frente Como por exemplo Se fosse um Rony Um jogador de mais mobilidade Para puxar É zagueiro Para fazer um jogo de indução Para levar para o meio da área É É Uma capacidade de abrir Espaços E eu não estou achando Que o Pedro Rocha Vai ser um finalizador Estou achando Que o Pedro Rocha Vai ser um operário Nesse aspecto E ele tem essa capacidade De jogar em espaços Mais curtos Então eu botaria O Pedro Rocha Mais à frente Que por exemplo O Pedro Rocha Nesse momento Ele teria a responsabilidade De pegar o O zagueiro Ele não tem a responsabilidade De pegar o lateral Que eventualmente Vai avançar E vai fazer Ele vir Até a nossa defesa O Pedro Que não é um cara Fisicamente Tão potente Assim Como o Nicão Não é Assim como o Terence Eles precisam ficar No máximo ali Até o meio campo Então eu me inspirei Cara O Rony É o Pedro Rocha O jogador ali Que fica incomodando A defesa a todo momento Correndo Nicão e Terence Eu imaginei Como se fosse Dudu e Veiga Dois jogadores Que também Não tem essa responsabilidade Mas o que aconteceu Quando o São Paulo Quando o São Paulo Estava jogando Com três zagueiros O Dudu Ficava Com um zagueiro O Veiga Com outro Quando o São Paulo Foi para dois zagueiros O Dudu avançou Um pouquinho Para marcar o zagueiro Então o Terence Pode ficar com o zagueiro E o primeiro volante Era a responsabilidade Do Veiga Então o Nicão Ao invés de ser Responsável Por pegar esse jogador Ele vai ser responsável Pelo primeiro volante O jogador que eventualmente Não avança tanto O que dá uma tranquilidade Maior para o Nicão Sabe Então Esse é o primeiro ponto Pelos lados A gente deixa A responsabilidade Com os laterais Mas eventualmente Você tem a cobertura Dos zagueiros E dos volantes Que vão ter que proteger Muito a zona Não o encaixe Sabe E a gente tem o Fasson Como um gatilho Interessante Porque é um jogador De qualidade Que pode em algum momento Fazer a lateral esquerda Então você Bota o Fasson Como lateral E avança o Abner E pode ter um 4, 2, 3, 1 Você bota o Fasson No meio campo E recua o Abner Você tem um meio campo De três volantes Com o Fasson O Eric E o Christian Então você Tem no Fasson ali Seu jogador central Para uma série De mudanças táticas Mas que não deixa Sua defesa Menos protegida Muito pelo contrário Você tendo Três zagueiros ali E você Agora bota No seu trio de zaga Diferente do que era Zé Ivaldo Pedro Henrique E Thiago Heleno O jogador que tem Essa capacidade De jogar em bloco alto Você bota Esse jogador Que tem essa capacidade De avançar Trabalhar melhor com a bola Sabe Então não eventualmente Você vai começar Com a saída Muito recuada O que fazer o Atlético Errar muito A saída de bola E ser muito agredido Você vai ter Esse jogador Que vai trabalhar E ser mais um jogador No campo ofensivo Não ache que essa Escavação Significa o Atlético Defensivo Você vai ter Pedro Rocha Você vai ter Você vai ter Nicão Você vai ter Terence Você vai ter Agner Você vai ter Marcinho Você vai ter Eric Você vai ter Richard Richard não Christian Todos os jogadores Que trabalham muito bem Na bola A gente só tem que ficar Ligado nas transições Principalmente A partir dessa linha de 4 Os 7 jogadores Que são Fasson Tiago Pedro Marcinho Eric Christian E Agner Eles tem que ficar Muito ligado nas transições Mas eu acho que hoje É mais fácil Você consertar um jogo A partir de transições Do que consertar um jogo A partir de encaixe Beleza? Então essa é a minha explicação Porque o Atlético Passou a levar muitos gols Essa é a minha explicação Como melhorar O sistema do Atlético Qualquer dúvida Comentem aí Eu gosto muito De fazer esses vídeos Táticos Mas seria um time Eu acho Muito coerente Não adianta você Sair botando jogador Ofensivo Se esses jogadores Ofensivos Eles não te entregam O que você precisa Sabe? Então Cabecinha Mesmo botando silêncio Não adianta botar Pedro Rocha Nicão Bissoli E Terence Não adianta Porque você vai comprometer O Terence Sabe? Você vai botar o Terence Numa posição muito óbvia Eu estou sugerindo Um ataque de mais mobilidade E uma defesa De mais Sendo mais Grupo Assim Sabe? Hoje Os compromissos individuais Eles são muito É... Individuais Eu quero algo mais coletivo No nosso sistema defensivo Beleza, pessoal? Tamo junto a nós Adiós Tchau